Oi! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu sou a Madu de Paoli Hoje e sempre eu vou ser a Madu de Paoli E esse vídeo é o vídeo do Madu Reage PT3 Que eu fiz uma tag no Musical.ly, Madu Reage PT3 E hoje eu vou reagir a 8 vídeos de pessoas que fizeram essa tag E um desses vídeos eu vou postar no meu Musical.ly Então, bora lá! E agora eu vou reagir ao vídeo do Paolo Rafael OFC E o vídeo vai aparecer aqui, então eu vou ficar aqui, tá bom? Ficou fofo, tipo, ele fez a transição Tipo, eu amo transição, vocês sabem que eu amo transição A maioria dos vídeos que eu escolhi foram de transição, mas eu também escolhi outros Então, eu adoro transição porque, tipo, parece lá que é mágica Não é que é mágica, porque, tipo, tem pausas, mas tem umas transições que não dá pra perceber E essa transição ficou, tipo, bem boa Eu achei engraçado na hora que ele pegou o celular Tipo, ele fez assim, ele pegou o celular Aí ele fez assim, ó Ele pegou, botou uma foto Aí ele fez assim, apareceu a cara dele com a foto assim Tá Então, vamos para o próximo Quem é o próximo? Agora é a Leleli Não, Lele.li Só um segundo, não faz isso E se eu podia soltar a cabeça, ficou muito mais bonito Chega mais perto Gente, vocês estão vendo como é chata, né? Tá bom E eu vou deixar isso tudo, eu não vou cortar nada Quero ver a cara dela quando ela vir Eu vou fazer um concurso Venha passar uma tarde gravando com o Madu Pra vocês verem como é que essa criança é Que realmente, quem ganhar, vai ter uma tarde de gargalhada Quem quer um concurso, comenta aí embaixo Quem é do Rio de Janeiro e quer um concurso de Venha passar uma tarde com o Madu, comenta aí embaixo Tá bom, vamos lá Então, assim O vídeo dela ficou muito maneiro Porque, tipo, eu não tenho paciência Pra fazer 500 mil troços lá Tô lá voando Voando Saindo Não sei lá Um daqueles troços sem celular, então Eu não tenho paciência Eu faço 3, 5 no máximo Mas no quinto eu já tô quase Tá! Jogando pela janela no meu celular Que nem o Rezende Né? Jogar o celular pela janela Então, tipo isso Então, agora nós vamos para o terceiro vídeo Que é o vídeo do Vini.Nabai Muito fofo No final ele fez sorrisinho, tipo Muito fofo Tá O vídeo ficou muito legal, tipo Eu gostei daquela parte que você faz, tipo Assim, sabe Aí aparece o No espelho Eu nunca tinha pensado nisso Eu nunca tinha pensado em fazer Tipo, uma vez eu tava Tentando, sabe Sempre Antes eu fazia com aqueles papéis Sabe Tipo Tá no espelho lá E eu faço PAM Aí aparece o coração Tipo, seu amor Eu nunca fiz assim E aparece o espelho Eu nunca pensei em fazer isso Isso Então, quando eu fizer um vídeo assim Eu vou te marcar, tá bom? E agora nós vamos para o Quarto ou quinto? Quarto vídeo Sexto, não Quarto vídeo Que é Da Amanda Ai, eu cuspei Amanda Malfetano Eu acho muito maneiro esse jogo com pausa, sabe Tipo, do PAM Aí um minuto e depois tá PAM Aí depois tá PAM Aí depois tá PAM Aí depois tá PAM Aí depois tá Aí depois tá PAM Sabe, eu acho muito maneiro Agora nós vai pro Agora nós vai pro Gigi Costa Palitete Tô 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 Gente, eu escolhi o vídeo dela primeiro porque ela tem uma capinha de unicórnio E eu amo capinha de unicórnio Segundo porque ela fez transição e a transição dela ficou super bandeira E eu adoro transição E terceiro porque ela é muito fofinha E quarto porque ela tem palitex no nome e eu adoro palito Mas eu queria que ela tivesse uma dinática também, né? Aí, aí fica, aí fica difícil É o sexto? Não, é só o sexto, é o sexto vídeo Que é a? Que é a Maria Júlia Companhia Hoje eu acordei mais cedo e fui stalkear no Insta, né? Quando de repente me assustei com aquele comentário na foto do meu boy Ha! Era a minha bestie Cheguei na escola e fiz o barraco todo Segura, minha amiga fura oi Gente, eu adoro isso Minha amiga fura oi Gente, o vídeo dela ficou maneiro Tipo, ela... Onde eu vou fazer com esse áudio? Ela pegou, tipo, ela saiu lá, né? Acordei cedo, fui stalkear no Insta Aí, tá Aí ela vê um comentário Da best dela No negócio lá do... Do... Do crush Do crush Aí, ela fica muito brava Ela faz barraco na escola Aí começa a barraco toda Aí depois, tudo acontece Aí foi Eu acho muito maneiro essa música Tá bom Então... Vamos para o sétimo Isso, o penúltimo Que é a Bi Rafaela G Bi Rafaela G Gente, vocês viram, né? Que a criança não consegue fazer tudo Só o que tá no script Porque não existe script na vida da Madu Vai Descendo a ladeira do meu coração Cê disse então Eu disse em paixão Sabe que a minha vida é na contramão Cê deu condição Eu não dei perdão Então Pausa pra estrela E, gente, agora vai ter... Agora eu vou mostrar quem é o VIP Quem que eu vou postar no meu perfil E essa pessoa É uma pessoa que faz Artes marciais Acrobacia Ginástica Olímpica Ginástica Física Ginástica Artística E Judô Nossa, você viu que a Madu É bem entendida das paradas, hein, gente? Entendida das paradas É Tirei do seu vocabulário Entendida das paradas De Tim Vai lá Mostra quem é a premiada Que vai pro seu... A premiada A premiada A premiada É... Antes de eu falar a premiada Você vai ter que se inscrever aqui no canal Vai ter que dar o seu like E vai ter que comentar Aqui no vídeo É... Se você quer que eu faça É... A matéria de uma tarde com a Madu Pra alguém passar É... Uma tarde com você Aqui em casa Aqui no Play Ou aqui em casa É, no Play No Play, aqui em casa É... Tá bom? Então... Gravando com você Gravando comigo E me conhecendo Tá bom? Então comenta aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito no canal Eu não vou poder falar Você não vai conseguir escutar O que que eu... É... Quem eu vou... Falar Tá bom? Então se inscreve no canal Eu não sou um like que é surda Se inscreve no canal Eu tô esperando Se inscrever no canal Ou senão eu não vou falar Se inscreve Gente, a lei é doida Ou senão eu não vou falar Então vamos lá Pera aí Se eu for Você tem 5 segundos Mas vai ficar assim 4 5 4 3 2 1 Se inscreveu! Antes de mostrar a pessoa premiada Fala sobre o Madu Reage PT4 Que vai sair semana que vem Que vai sair um por semana Agora nas férias Depois das férias Gente, não vai dar Então agora A Madu vai postar Toda terça e sexta E vai ter o Madu Reage PT3 PT4 semana que vem PT5 no outro Então façam a tag Madu Reage PT4 Pra sair semana que vem E Sobre o like Madu está coroada Com quase 25 mil fãs É verdade Eu falei Baixa o like Faz uma conta Comenta No último vídeo da Madu Vim Do canal Eu morro que você Tentando fazer isso Não, você não vai tentar Você não está colada Então gente Essa pessoa que eu acabei De mostrar o vídeo É a Ana 007 Luisa Tá bom E agora Eu vou ter que acabar Com o vídeo Mas você vai ter que Se inscrever no canal E Se você É inscrito no canal Você vai saber Você vai poder ver O próximo Madu Reage PT4 PT4 Ou senão Você não vai poder ver Porque quem não é inscrito Não pode ver o vídeo Tá bom Então Um beijinho Tchau Tchau Tchau